Música Pessoal, primeiro ano com o ensino médio, tá? Nós hoje vamos dar início, vamos conhecer, vamos começar a trabalhar com a nossa função quadrática. O que é a função quadrática? Função de segundo grau. Quando vocês viram aí, anteriormente, a função afim, função afim quer dizer o quê? Toda a função de primeiro grau, tá? Função quadrática é toda a função de segundo grau, que ela tem a mesma estrutura de uma equação de segundo grau, tá certo? Ela funciona assim, ó, fx, que é igual a ax ao quadrado, mais bx, mais c, tá certo? Aí tem gente assim, pô, e o que é esse fx? Ah, desse fx é a mesma coisa que y é igual a ax ao quadrado, mais bx, mais c, quer dizer, é a mesma função, tá certo? E aí eu vou dar início com vocês, falando do quê? Os zeros da função quadrática, que é muito importante nós sabermos encontrar os zeros da função quadrática. que nós fizemos o zero da função de primeiro grau, hoje nós vamos fazer os zeros da função quadrática, tá certo? Ou seja, os zeros da função de segundo grau. O que é o zero da função de segundo grau? Quer dizer que você vai substituir o y por zero, tá certo? Observe que eu tenho aqui, ó, determine o zero da função. y é igual a x ao quadrado, menos 5x, mais 6, tá bom? Eu disse a vocês o que eu vou substituir, ó, o y por zero, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui, né, ó, x ao quadrado, menos 5x, mais 6, bem bom. No lugar do y eu vou colocar o zero da função. E aí eu disse, não, mas por que que ficou lá depois? Uma estrutura simples, para que a gente já possa começar resolvendo a nossa equação, para determinar os zeros da nossa função, tá bom? Então funciona assim, ó, não é uma função de segundo grau? Não é uma equação de segundo grau? Forma resolutiva de básica, que é isso aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado, menos 4, a c, que vocês já sabem, é operar, certo? Então, ó, delta é igual a b. Quem é b nessa minha função, ó? Menos 5, tá certo aqui, ó? Tá bom? Que acompanha o x, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de a. O valor de a, ó, vezes o valor de c. Quer dizer, qual o valor de c? O valor de c, ó, então, para mim, ó, delta é igual a 25, menos 4, vezes 1, vezes 6, ó, de 4. Então, o meu valor de delta, para essa função, né, é, tá bom? É que vocês dizem assim. E agora, agora nós temos o quê? x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, ó, por 2a, tá legal? Então, a partir daí, é só desenvolver a fórmula, ou seja, x é igual, menos, da fórmula, tá? Quem é b? b é, menos 5, então, ó, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta eu estou pisando, só, ó, por 2 vezes o valor de a. O valor de a é, tá bom? Então, para mim, fica, ó, x é igual, menos e menos, 5 positivo, mais ou menos, raiz quadrada de 1 sobre 2, tá bom? Então, a partir daqui, eu vou achar os dois zeros dessa função, ou seja, eu vou achar os dois valores de x dessa função. São esses aqui, ó, x uma linha, 5 menos 1, 4, ou 2, que dá x duas linhas, Observe, ó, x duas linhas, 5 mais 1, 6 por 2, que é igual a, portanto, os zeros dessa minha função, são esses aí, tá certo? Quer dizer, é uma função quadrada, daqui a pouco a gente vai começar a fazer o gráfico, e você vai ver que na função quadrada, quando você fizer o gráfico dela, a parábola vai tocar nesses dois pontos, ó, ó, vai tocar no 2, e vai tocar no, no 3. Certo? Isso que é uma função de segundo grau, isso que é uma função quadrática. No momento, nós não vamos fazer isso. Eu vou mandar pra vocês uma atividade relacionada aos zeros da função que vocês vão fazer pra mim. Tá joia? Então, hoje ficamos aqui, chegando em casa, eu vou passar a atividade pra vocês, vou mandar a atividade num grupo de vocês, tá? Falou, tchau, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 Obrigado.